Novamente juntos no programa Vida Além da Vida Dando continuidade ao nosso estudo sobre Paulo A vida de Paulo Nós hoje vamos falar sobre Paulo e Estevam Com Heloísa Pires Ai que bom Emmanuel inicia a história de Paulo Descrevendo que cidade no seu livro Corinto, ensolarada, muito bonita Mas as ruas desertas E Emmanuel conta por quê Porque os romanos estavam perseguindo os judeus Porque era perigoso andar nas ruas Porque todos os que tinham bens Os mais necessitados e os judeus Podiam perdê-los Se alguém cobiçasse aquele bem E havia Licínio Que era um romano que aterrorizava a cidade E Licínio Os subordinados a Licínio Matam um judeu Que fica importante na história de Emmanuel Porque o pai de Estevam Abigail Estevam, o grande amigo de Paulo Depois a gente vê E Abigail Que foi mais tarde, bem mais tarde Noiva de Paulo Mas não deu certo ao romance Mas o velho judeu Caminhava pelas ruas E não cumprimentou os militares E foi esbofeteado Depois ele foi pedir justiça E aí novamente perdeu os bens que possuía E foi assassinado O filho vai para as galeras Na escravidão E a menina Abigail foge Aconselhada por uns soldados mais bondosos A perseguição aos judeus Como ela é apresentada? Por que motivo? Não existe motivo Eu até tenho pensado Sempre por que são tão perseguidos? Gesiel, então Estevam era Gesiel Ele diz que é para exemplificar A compreensão dos ensinamentos de Deus Para deixarem o exemplo de resignação Mas eu tenho para comigo Que era inveja Porque eles conseguiam ganhar dinheiro Porque eles conseguiam ganhar bens Eram excelentes comerciantes Até hoje são banqueiros Então havia uma inveja Um olho maior sobre os bens que eles possuíam Tanto que os rapinavam Tiraram tudo do velho pai de Estevam Já haviam tirado uma vez Tiraram de novo Deixaram ele na penúria E o mataram Por que Gesiel muda o nome para Estevam? Ele foi como escravo E estava num navio Com os romanos Remando Sendo tratado como escravo Mas ele já se destacava Pela bondade Pela compreensão Todos ficaram querendo o bem E o proconso Sérgio Paulo Mesmo que mais tarde Paulo encontra Estava lá Chefeando o navio E cai doente Com uma doença Que ninguém sabe definir qual é Chagas Uma situação terrível Só Gesiel Mais tarde Estevam consegue chegar perto dele E trata E ele fica bom Mas aí Gesiel Começa a ter febre Querem jogá-lo no mar Ele pede que eu deixe Numa ilha E pede que ele Mude de nome Porque ele não podia ter feito isso E Gesiel Passa a se chamar de Estevam Fica lá E é recolhido Pelos cristãos E é levado A célula Do caminho Onde Pedro Tomava conta E ali ele encontra Tudo o que ele desejava Física E espiritualmente O noivado de Saulo Com Abigail Acaba quando? Abigail e Saulo Se amam Se conheciam de outro mundo Abigail é a moça Que foge da prisão Onde o pai morre E onde o irmão é escravizado E ela vai parar na casa De um casal judeu Que havia perdido O filho ou a filha E o casal ia embora Com medo da perseguição Dos romanos E levam Abigail Ainda doente Com febre E ela encontra uma família Mais tarde Bem mais tarde Ela encontra Paulo Então Saulo E é um amor É um respeito Passeiam de mãos dadas E Saulo Que vai Substituir Gamaliel No Sinédrio Na perseguição Aos cristãos Fica orgulhoso De Enfrentar Estevão Que Abigail Ainda não havia visto Não sabe Que é o irmão Gesiel E pede Para Abigail Ir justo No dia Que ele conseguiu Que Estevão Que Estevão Fosse lapidado Abigail Não queria ir Mas ele pede Ela vai Chega na última hora Com a irmã de Saulo E vê o irmão Como ela o deixara Lá atrás Todo ensanguentado Porque fora Pelejado E cada judeu Escolhia Onde ia mirar Naquele homem Que contrariava A lei de Moisés Quando ela vê Ela o reconhece E grita Meu irmão E Saulo Muito orgulhoso Fala Fique quieta E ela quer ir Até o irmão Ele leva Aí se reconhecem E Estevão Também era lindo Então Agora já Estevão Ele fala Para ela Respeite Saulo Case com ele Vai ser um bom marido Com o mesmo respeito Que ele teve a Moisés Ele vai ter a Jesus E ela realmente Pretende continuar Porque ele não fez por mal Ele não sabia Que era o irmão dela Mas ele fica Tão envergonhado Que se despede Ali mesmo E não a vê Por longos Oito meses Ela fica tuberculosa É assistida Pelos cristãos E morre O ex-professor De Saulo Gamaliel Transforma-se Em cristão Quando? Antes Ele vira cristão Quando ele vai Conhecer a casa Que Pedro dirigia Com pobres Órfãos Abandonados E encontra um ex-amigo O amigo Havia ficado Leproso E o próprio Gamaliel Como era costume Entre os judeus Em outros lugares Entre os romanos Entre os gregos Considerando a doença impura Manda largar O grande Homem No vale Lá dos leprosos Ele ficou abandonado Mas os cristãos O recolheram Colocaram Num leito limpo E quando Gamaliel Vai passando Ele o chama E diz Que ali Ele teve Uma nova família Que quando a família O abandonou Jesus Apresentou Essa família E Gamaliel Fica abaladíssimo Tocadíssimo E depois Ouvindo Estevão Ele começa a ler Os ensinamentos De Jesus E se torna Cristão Depois da grande Transformação De Paulo Após a morte De Estevão O que ocorre Que provoca O crescimento Através do caminho Da dor de Paulo Ele depois De oito meses Sem ver Abigail Ele está Com o coração Ferido Ele amava muito E volta Para vê-la E o senhor Que tomava conta Junto com a esposa De Abigail Diz Ela está Muito doente Ela está Num quarto Abatida Cansada Mas os olhos Brilham de alegria Porque ela conhece Jesus Ananias Um cristão A socorreu Na hora da dor Mas chegar a hora Da partida E Abigail Começa a prepará-lo Para a grande partida Ela vai embora Ele não aceita No dia seguinte Da primeira vez Depois de oito meses Que ele foi ver Abigail Ela morre Então Saulo Fica com o coração Ressequido Desesperado E põe a culpa Em Jesus Diz Por que Este homem Está sempre Na minha vida O que ele tinha Que interferir Na minha vida E quer Encontrar Ananias Que auxiliou Abigail Davapaces Para acabar Com Ananias E tortura Um moço Pobre Cristão Para lhe contar Onde está Ananias E descobre Que Ananias Está em Damasco E vai atrás De Ananias Por que Gamaliel Não consegue Salvar Estevam Por que Porque Saulo Era terrível E determinado Mais tarde Ele usa Essa determinação Nas pregações Nada fazia ele parar Ele vinha feito Um meteoro Ele enfrentava Pedrada Açoite Perseguição E não parou Assim também Quando ele defendia Os ensinamentos De Moisés Ele Gamaliel Ainda conseguiu Salvar Filipe E João Mas ele teve Que ceder E entregar Estevam Porque Alguém Precisava morrer Para Saulo Se sentir feliz Tiago Auxiliou A divulgação Dos ensinamentos De Jesus E o seu trabalho Foi válido Porque Tiago Também Ele Era intransigente Muito Tiago Sempre foi Um judeu Um judeu O seguidor Do Moisés Ele conseguiu Sobreviver Porque quando Invadiram a igreja Ele estava Ajoelhado Lendo as leis Dos judeus E por toda a vida Aquele respeito Aumentou Porque ele achou Que a vida dele Fora salva Ele aparece Às vezes De uma forma Horrível É um judeu Que arruma Judeus ricos Para assumirem Os velhos Os necessitados Da igreja Mas sempre tentando Impor a circuncisão Mas aos poucos Também ele vai Se humanizando Até que um dia Ele e Paulo Se abraçam Porque compreende Que cada um Tem o seu modo De servir a Jesus Pedro ficou muito No meio Dessa discussão Sempre Que espírito lindo Ele conseguia Pedro também Se não fosse Pedro O cristianismo Teria acabado Pelas brigas Jesus era tão sábio Que deixou Nas mãos De Pedro Muita responsabilidade Desta Dessa união Entre os apóstolos Não A autoridade De Pedro Emmanuel mostra Sempre isso Sempre Que lindo E quando Era preciso Ele se humilhava Se humilhava Ele falava Eu errei Eu neguei Jesus É Mas agora eu peço Que vocês Viram bem Ele é lindo Também Saulo conseguiu Converser Logo após A conversão Os judeus De Jerusalém Sempre ele teve Muita dificuldade Em Jerusalém Então Acharam Que ele estava louco Ele foi falar Com um amigo Da infância Ou tratou mal Mandou ele Ficar numa hospedaria Quando ele foi falar Novamente Brigas Encrencas Ele tinha Que fugir Foi uma vida Dificílima Que só um grande Espírito Teria coragem De enfrentar Porque seria Cômodo Para ele Falar Não Eu enlouqueci Mas já estou Curado E voltaria Com todas as honras Ao cinedro Não Ele determinado Falava sobre o Messias Que já viera O Messias Vitorioso Não nas honras Do mundo Mas na vitória Espiritual E não O compreendiam Vamos a um breve Intervalo E voltamos Em seguida O programa Vida Além da Vida Tem o apoio Cultural Da Livraria Espírita União Adquira Estas e Outras Importantes Obras Na Livraria Espírita União Sempre as melhores Publicações Espíritas Do país Livros De todas As editoras Espíritas Descontos Especiais Para centros Espíritas Associações Livrarias E clubes De livros Livraria Espírita União Avenida Rangel Pestana 233 Ao lado Da estação C do metrô Voltamos Com Vida Além da Vida O que Pedro Fala de Saulo Quando ele queria Se sacrificar Como Estevão E por que Queria se sacrificar Ele achava Que ele havia Errado Tanto Que ele deveria Ir a Jerusalém E morrer Por Jesus Como ele fizera Estevão morrer Que ele deveria Ser apelhejado Aí Pedro Como sempre Muito sábio Fala Não faça isso Judas Criou A tragédia Da cruz Porque Desejava Fazer Acelerar O processo Da compreensão De que Jesus Era o Messias Prometido O discípulo Não pode ser Maior Que o mestre Achei isso lindo Lindo Vai embora Vá para a cesareia E ele obedece Pedro O pai de Saulo Entende a mudança De filho Porque ele Trazia os princípios Que havia ensinado Também ao filho Ele não Quando ele vê Saulo Ele morria De saudades Ele abraça O filho E pergunta Primeira coisa Você está curado? Aí Saulo diz Eu nunca estive doente Conto o encontro E quando ele vê A rejeição do pai Ele chora Pela primeira vez Na vida Diz Emmanuel Ele chora Sentido E o pai diz Não chore Eu não te ensinei Tal covardia Aí fala Você escolha Jesus ou eu E Saulo diz Jesus Ele fala Então saia da minha casa Ai esse pedaço É terrível E Saulo sai E quando ele já está No meio do caminho Vem o empregado do pai E lhe entrega Um monte de dinheiro Saulo quer Pelo orgulho Devolver Mas compreende Que agora é hora Da humildade E guarda o dinheiro E vai embora E vai para onde? Vai para uma caverna Fora da cidade E chora muito E deita Desalentado Deita no chão Ele dormiu no chão No meio de floresta Foi assaltado Nunca teve medo E deita Mas está muito triste E ele diz No novo testamento Conhecia Há 14 anos Um homem Que pelo Cristo Se no corpo físico Não sei Se no espírito Não sei Foi arrebatado Ao terceiro céu Foi arrebatado Ao paraíso E ouviu Palavras inefáveis Que não seria Lícito repetir Ele encontra Nesse desdobramento É ele Esse homem Ele encontra Abigail e Estevão E Abigail diz Para ele Já estás Desalentado Quando a luta Nem começou? E Estevão diz Não fique se julgando Para de pensar Nos seus pecados Todos pecamos E Abigail fala Ela ama Trabalha E espera E cuide Dos filhos Do calvário Ou seja Não pense em você Pensa nos necessitados Do mundo E a última vez Que ele mostra Desalento Daí para frente Ele vai com toda a força Divulgar A arte de bem viver Aparecem outros fatos Mediúnicos Na história De Paulo Vários Eu não sei Como as vezes Se bem que agora A igreja católica Através De um papa Acho que é Paulo XII E de um senhor Saiu um artigo Muito bonito No jornal De Taubaté A igreja Já admite A comunicação Dos espíritos Para consolar E Paulo Teve várias vezes Como no Velho E no Novo Testamento Fato mediúnico Aparecem anjos Aparecem espíritos De luz Ele viu certa vez Um homem Um espírito Que manda Que ele vá A Macedônia Ele viu na caverna Abigail e Estevão Ele viu várias vezes Estevão Aconselhando A sair de um lugar A ir para outro lugar Ele era profundamente Apoiado pelo plano espiritual Mais elevado Fazia jus a esse amor O que faz Saulo Após a visão E quem ele vai procurar? Primeiro Ele compra um tear E em Tarso Na cidade em que nasceu Na cidade do pai Ele abre uma tenda De tecelão O pai fica horrorizado E vai embora Não quer saber mais Desse filho tecelão Quando era rabino Doutor de leis No sinério E Saulo continua Humildemente Como tecelão E fica feliz Porque ele acha Que Jesus o perdoou Como se não houvesse Perdoado sempre E ele recebe A visita de Barnabé Aquele mesmo Que no início O entenderam Que pede Para trabalharem juntos E juntos E juntos vão pregar O evangelho Como era Antioquia Quando Saulo morou E trabalhou E divulgou Jesus Como a maioria Dos lugares Na época Havia devassidão Crimes passionais Maus costumes Mas a célula do caminho Os frequentadores Trabalhavam durante o dia Em geral Eram indivíduos Muito simples Muito pobres Que iam procurar Cura para o corpo E para o espírito A célula do caminho Primava Pelo comportamento Correto E pela prática Do bem Saulo resolveu Ir procurar os gentios Porque não havia outra saída Ele verificou Que estavam Deturpando Os ensinamentos De Jesus Introduzindo Práticas judaizantes E que o cristianismo Seria exterminado Se ele não O levasse aos gentios E lembrou também Que Jesus Trazia mensagem Nesse caráter Universal Não fazendo Acepção Das pessoas Aceitando até A prostituta O homem De maus costumes O grego O judeu Como Saulo achou Que devia fazer E fez daí em diante Qual é o médico Que surge Para visitar Paulo E se transforma Em grande amigo Lucas O querido Lucas Tão bem narrado Por Taylor Caldeo Num livro lindo Médico de homens E de almas É E Saulo falou Exatamente por isso Você até agora Curou corpos Agora você vai curar Também espíritos E ele encantado E ouvir Saulo Na sua tenda De tecelão E muito do evangelho De Lucas Foi desse convívio Com Saulo É Nossa Ele conviveu Com Saulo E quando Saulo Está sozinho E doente Em Roma Ele corre lá E fica com Saulo Amava profundamente O grande missionário Você Esse convívio Depois com Saulo Com Lucas O aproximou também Muito aos apóstolos Ah sim Barnabé já ajudou Pedro Também E apenas Tiago Tinha alguma coisa Que com o tempo Acaba Tanto Paulo Não simpatizava muito Com aquele que se expressava Inteiramente como judeu E não cristão Como Tiago Tinha restrições a Paulo Mas depois eles se encontram Também Na hora da velhice Da sabedoria E se amam Saulo Que aceitava a mediunidade Porque a doutrina Um espírito Porque doutrinava o espírito Que fazia profecias Através de uma moça E o afasta Definitivamente Qual é o motivo? É que No outro programa Eu falei Me antecipei É que a moça Era escrava De um casal Que se utilizava dela Para ganhar dinheiro Até hoje Existem Essa aproveitar O mundo espiritual O que foi condenado Por Moisés Moisés nunca proibiu A mediunidade Ele proibiu Os maus profetas Que era o caso Dessa moça E Saulo E Saulo a curou Entre aspas Afastou o obsessor E ela não fazia mais profecia alguma Até ele Foi dentro das profecias Vigilante 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 Que hoje Muitos de nós Não somos vigilantes Aceitamos tudo Até livro escrito Livro maluco Ai Todo mundo aceita Tinha que lembrar de Paulo Foi difícil A caminhada de Paulo O trabalho Da divulgação E quem o acompanhou? No começo foi Barnabé Depois Barnabé Foi acompanhar O filho de Maria Marcos João Marcos E aí Paulo achou Que como ele já via O moço Tido uma oportunidade De rejeitar Cada um então devia O Barnabé Seguir com Marcos E ele seguiria com Silas E assim foi feito Continuou muito amigo De Barnabé Mas Trabalharam em separado O que Paulo propõe Para auxiliar A igreja de Jerusalém Ai foi lindo também Mesmo não simpatizando Com o Tiago Que era o principal Com Pedro Na igreja de Jerusalém Ele perguntou Por que a igreja Era tão submissa Ao judaísmo E Pedro explica Que porque dependia Do dinheiro Para cuidar Dos necessitados Ai Paulo diz Então Vamos fazer Recolher dinheiro Nas várias igrejas E trazer Para libertá-los Desse compromisso E até o fim Da sua vida Diz Emmanuel Ele fez isso Mas nunca viveu Desse dinheiro Diz Emmanuel Ele continuou Seu trabalho De tecelão E Barnabé Trabalhava Como oleiro Olha que lindo Que exemplo Se nós tivermos Que ser submisso Por dinheiro Dentro Da doutrina Nossa fé Não está tão ligada Ao alto Correto Bem lembrado Bem lembrado Depois de muitas lutas Qual é a última prisão De Paulo E o que acontece Como ele encerra Essa encarnação Uma encarnação Lindíssima Ele viaja Com Júlio O que toma conta Dos presos Ele está no meio De presos terríveis E ele não havia Feito nada errado Ele só era Cristão Os judeus Haviam exigido Que ele fosse preso Por ele ser cristão E ele é levado Como ele havia pedido Na última hora Para escapar Do processo Da prisão De Jerusalém Ele pede Para ir a César E vai Chefiado por esse Júlio Para Roma Já encanta Os passageiros Durante a viagem Pela bondade Por não ter cometido Crime algum Em Roma Ele quer falar Com Nero Sobretudo Para pedir Que tenha piedade Com os cristãos Que Nero Depois que queimou O circo Queimou Roma Ele fez Acusou os cristãos E ele vai E fala com Nero Nero fica impressionado Com Paulo Mas fica irritado Como todo espírito Inferior Que apagar Paulo da sua vida E finge Que liberta Paulo Para na realidade Mandá-lo prender Depois E Paulo Continua sua vida Indo pegar alimento Na igreja E no fim Um dia Ele é Sequestrado Por vários Asseclas de Nero Vários soldados E é levado De madrugada No escuro Para ser assassinado Ele mostra Coragem E diz Quando o soldado Encarregado De matá-lo Pede desculpa Ele diz Desculpe Eu tenho que fazer isso Paulo Descumpre a sua tarefa E corta a cabeça Ele corta a cabeça E Paulo Imediatamente Sente dor Sente o processo De libertação Mas se encontra Com as luzes Do universo Jesus Estevam Abigail Todos vêm buscá-lo Heloísa Hoje no programa Conta um resumo Do livro Paulo Estevam O melhor romance De amor Que nós podemos ler Então nós aconselhamos A você Continue na próxima semana Vamos continuar falando Sobre Paulo Mas leiam Paulo Estevam Até a próxima semana Se Deus quiser O que é 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 Legenda Adriana Zanotto